Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like em certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre o aniversário da Aliexpress, o 11º aniversário da Aliexpress, um número mítico para os chineses e esse aniversário promete. Quer ficar por dentro? Se liga no vídeo e vem comigo! Desse lado aqui, o Instagram do canal, simões__júnior__, se inscreve lá, para a gente ter uma segunda rede, para ficar por dentro também e receber um segundo conteúdo, beleza? Bom, se não é inscrito, já sabe, se inscreve aí, se possível, torne-se membro. Pessoal, seguinte, 11º aniversário da Aliexpress, o que isso quer dizer de quando é até quando vai? Vamos lá, nesse vídeo aqui a gente vai tratar todas essas possibilidades. 11º aniversário da Aliexpress, um número mítico, todo mundo sabe, o maior festival que eles têm é o 11 do 11, um número mítico para eles, um número muito importante. Então, esse 11º aniversário tem o mesmo potencial, segundo eles, que eles dizem no 11 do 11. Claro que a gente deve sentir um pouco por causa da alta do dólar, mas o que eles estão prometendo? Descontos, entrega rápida e as mesmas coisas que tem no 11 do 11, como cupons, esse tipo de coisa. Então, fica ligado nesse vídeo aqui que você vai entender tudo. Vai ser disponibilizado uma série de cupons, você vai ver tudo isso aqui no canal. E essa promoção, ela começa dia 24 até o dia 28, mas isso é um pré-aquecimento. Vai ter uma série de itens que vão estar em promoção, mas vai ser uma pré-promoção, assim dizendo. A promoção em si, ela começa no dia 29 e vai até o dia 2 do 4. Isso mesmo, você não entendeu errado, não. Vai até o dia 2 de abril. É promoção de tiro curto. Como sempre, como todas as promoções na Aliexpress. Você vai chegar, vai pegar o seu item lá, vai escolher o item que você quer, vai colocar no carrinho. Aquela história que a gente já fala sempre aqui no canal. Você vai colocar no carrinho e vai trabalhar aquele item lá. No dia 29, 5 horas da manhã, essa promoção vai ser liberada pra gente, pros brasileiros. E aí sim, você vai ter oportunidade de usar os cupons, de usar qualquer item que você tenha ganho nos jogos lá, nos joguinhos lá. Que vai ter aqueles mesmos joguinhos do 11 do 11. Se você quer achar que tem mais sorte naqueles princípios lá, quiser fazer aquilo lá, vai ter também rodada daquilo. No 11 do 11 em si, não valeu muito a pena. Deve ter tido quem ganhou. Teve gente que ganhou cupom de 33 dólares. Não foi o meu caso, mas teve casos que falaram aqui que ganhou cupom de 33 dólares. Não, cupom de 33 dólares. Dá pra se dizer que seria alguma coisa interessante. Então, existe. No 11 do 11 aconteceu. Então, é possível que aconteça de novo agora. Se você tem interesse, trabalha lá naqueles joguinhos lá, que tem na plataforma. Trabalha os cupons, segue as lojas, coloca o produto. Você tem que colocar o produto que você tem interesse antes, durante a promoção, né? Ou seja, do dia 29 até o dia 28 é o prazo de você colocar o produto no carrinho. Coloca ele no carrinho lá e deixa lá o produto. Quando for no dia 29, aí sim, a promoção entra às 5 da manhã. E aí, é aquela história. Vai ter os cupons. A gente vai colocar os cupons. Vamos colocar cupom na descrição desse vídeo aqui. Vou deixar o link da promoção pra você dar uma olhada já também. Mas, assim, a gente vai tratar mais desse assunto durante a semana. E, segundo eles, o grande atrativo dessa promoção é a entrega rápida que eles estão prometendo. Então, vale lembrar, no 11 do 11, quando a gente comprou no 11 do 11, a gente estava vendo um grande volume de compras. Então, você comprava, compensava muito rápido o seu pagamento, que era uma coisa interessante, que está sendo prometido pra agora também. E, em um dia, no máximo dois dias, era feito o envio. A gente já percebeu que teve uma desaceleração nesse envio, que é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Como menos pessoas estão comprando, então os embarques são mais demorados. Segundo eles, deve ter embarques mais frequentes e entregas mais rápidas. Agora, se isso vai impactar dentro do Brasil, já não tem como saber. Segundo eles, é uma promoção como o 11 do 11. Não sei se eles vão pagar um extra pro correio, pra ter algum tipo de influência nesse tipo de situação, mas eles prometem uma entrega mais rápida. Cupom. Sempre tem os cupons interessantes. É óbvio que nem tudo, eles dizem que produtos com até 70% de desconto. É claro que, ah, eu estou querendo pegar o Pocophone X3. De repente, você não vai pegar isso com 70% de desconto. É óbvio. Mas vai ter uma série de produtos, sim, com desconto interessante, que vale a pena você dar uma olhada. Então, talvez agora seja o momento de você fazer uma suspensão, dar uma segurada aí. E aí, sim, quando chegar na promoção e sim, no dia 29, às 5 horas da manhã, aí sim, você cai pra dentro da promoção com tudo. É a mesma história do 11 do 11. Quem já participou sabe como funciona. São três dias. Então, você vai entrar no dia 29, aí você vai ter... Três dias, não. Você vai ter dia 29, 30, 31, 1. Acaba no dia 2, que no caso é de madrugada. Então, o dia 2 não conta, ele vai estar meio de fora disso. Então, você vai ter quatro dias, na verdade. 29, 30, 31 e dia 1. No dia 2 já acabou. Isso é mais ou menos tudo que você precisa saber. Sobre os cupons. Os cupons, normalmente, vão estar marcados daqui pra frente. Todos os vídeos vão estar marcados. Pra você saber, conforme forem sendo liberados mais cupons, até porque tem categorias diferentes, e daí vai surgindo novos cupons durante a temporada aí. Agora ainda não começou, então deve chegar novos cupons. E sim, aí eu vou colocando novos cupons pra você ir testando. Mas assim, já tenha na sua cabeça. Não adianta você ir lá hoje e tentar usar o cupom, que muito provavelmente não vai dar em nada. Os cupons, eles vão estar habilitados às 5 horas da manhã do dia 29. E daí sim, vai estar apto pra você usar. Compensa comprar? Não compensa comprar? Isso é uma decisão de cada um. Quem importa? Tem uma chance de tirar um lucro maior aí. Porque a gente sabe que no 11 do 11, várias coisas vieram com um preço bem menor. A dica que a gente sempre fala no canal é aquela dica de trabalhar o item que tá no seu carrinho. Se você vai colocar esse item agora e você vai entrando e saindo, entrando e saindo, até o dia 29, você tá mostrando pra plataforma que você tem interesse real nesse item. Talvez não seja muito interessante deixar passado o dia 29, porque a gente sabe que é uma promoção mundial. Sendo uma promoção mundial, pode ser que esses cupons não demorem tanto e que os itens também, alguns itens se esgotem. Então assim, quando foi no 11 do 11, a gente viu que vendeu 5 Realme 7 Pro, 5 mil Realme 7 Pro em um dia. Então assim, você tem que ficar esperto com isso também. Então, muito provavelmente, não adianta você querer meio que debater preço a partir do dia 29. A dica aqui pra você é, coloca o produto no carrinho, vai entrando, fazendo aquele esquema que a gente fala sempre, visualizando o produto que você quer lá, até chegar no dia 29. Quando for no dia 29, você já entra com a cabeça, tipo, vou fechar. Se pra você ainda não estiver compensando, você tem aí mais 3, 4 dias pra ver aquela torcida, tipo, se o dólar baixa um pouco, essas coisas assim. Mas aí já é meio na loteria. Eu diria pra você que o ideal era que você entrasse e, tipo assim, já fechasse pra não correr o risco de perder o cupom, perder o desconto do cupom e também de o item se esgotar, beleza? O vídeo de hoje é esse. Se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!